Hoje tem que fazer, monito. Eu acho que eu estou conseguindo usar este microfone melhor. Agora a câmera eu tenho que descobrir, porque eu ainda... Assim, eu nunca consegui fazer um cenário para esse canal, não vai ser agora que eu vou dar conta. Então, na verdade, eu desisti e estou mostrando o quarto mesmo. Hoje eu vou contar para você cinco coisas, cinco coisas que eu descobri no meu período de caminhada da igreja que fizeram a maneira de eu rezar o texto diferente. Duas delas que me ensinou foi São Luís Maria Guilhão de Monfort. E eu tenho certeza que pelo menos uma delas você faz errado. E por que nós estamos fazendo este vídeo sobre o Rosário? Porque nós estamos com um convite maravilhoso do pessoal da minha Biblioteca Católica que, sério, eles chutaram o pau da barraca e lançaram o livro, velho. Junto com um box incrível que nós vamos sortear no Instagram do Santa Carona. O livro do box desse mês é o Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria Guilhão de Monfort. E para lançar este livro, eles estão fazendo a campanha para lá de especial. Eles estão lançando a Cruzada pelo Rosário, que está no site deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar. E olha, quero deixar uma coisa clara para vocês, esse é um momento muito, mas muito propício para que os católicos se unam para rezar o Rosário todos os dias. Esse mês a gente sabe, está acontecendo o sínodo, o negócio está meio cabuloso e a gente precisa rezar. Então, cara, caiu como uma luva, né? Foi a promoção certa, assim, a campanha correta para o período correto. Então não se esquece de ir lá, o link está aqui na descrição. Bora para o vídeo! O primeiro grande erro que você comete quando você vai rezar o terço é não ter uma intenção clara. São Luís Maria Guilhão de Monfort, ele até chega a dizer, se alguém te interromper no meio da oração, perguntando por que você reza o terço, você sabe responder. Às vezes a gente pensa que a gente tem que rezar o terço porque tem que rezar o terço. A gente reza a qualquer custo, a gente reza de qualquer jeito, vai na tora. E às vezes a gente nem coloca uma intenção para a nossa oração. O seu terço precisa, precisa de uma intenção, porque senão ela não faz o menor sentido de rezar. Você vai estar simplesmente, sabe, repetindo as palavras. Qual é o motivo da tua oração? Você está rezando por alguém? Você está rezando pela sua santificação pessoal? Você está rezando para se curar de um pecado? Você está rezando por quê? Você tem que deixar isso bem nítido. Antes de começar a rezar, porque eu vejo muita gente que vai rezar o terço e deixa para pensar nas intenções só no momento das intenções. Não! Antes de pegar o seu terço, você já tem que ter em mente os motivos pelos quais você vai começar a rezar. Tenho certeza que se você começar a fazer isso e lembrar disso ao longo do rosário, a maneira de rezar a sua vai ser completamente diferente. O segundo erro, muito grave, mas gravíssimo, que todo mundo já cometeu alguma vez no terço, é começar o terço com uma intenção clara, a intenção de acabar ele logo. Porque às vezes a gente fica rezando e você fica pensando, nossa, ainda falta três dezenas, né? Nossa, ainda falta duas dezenas. Nossa, ainda... E aí você fica... Olha, esse pensamento naturalmente transforma a oração do terço em uma coisa amassante e ela não santifica a tua oração. Sabe por quê? Porque você precisa estimular o seu coração a se apaixonar por essa oração. Não se... É isso que eu acho engraçado. As pessoas veem a história dos santos, que os santos eram apaixonados pelo Santo Rosário, que eles rezavam o Santo Rosário, que eles tinham um amor profundo. Só que às vezes as pessoas pensam que esse amor profundo vai cair do céu num dia florido de primavera. Não é assim que funciona. Você precisa aprender a se apaixonar pelo Santo Rosário. E isso significa você exercitar o teu coração, entende? A primeira coisa que você tem que fazer é ter um desapego do teu tempo. Porque às vezes você está rezando o Rosário, você fica lá... Ah, mas está demorando muito, né? Aí você fica pensando lá no fundo do inconsciente. Ainda falta dois... Poxa, segunda dezena agora. Meu Deus do céu. Quinta dezena. Nossa, vamos rezar de joelho. Você vai criando um desgosto humano pela oração. Então não faça isso. Quando você for pegar o teu Rosário, meu querido, esqueça o relógio e esqueça o tempo. Já programe a tua cabeça. Eu ficarei aqui quanto tempo for necessário. Saca? E aí eu deixo uma pergunta pra você. Você sabe quanto tempo demora o Rosário? Se você tem isso na sua cabeça, é porque você já fez esse questionamento e já buscou essa resposta alguma vez. Então esquece isso. Se o Rosário vai demorar uma hora, se vai demorar duas, não interessa. Vá, sente e reze o Rosário o tempo que for necessário. E isso vai te ajudar também a definir o horário que você vai rezar o Rosário. Tá bom? Se você vai repartir ele ao longo do dia, não sei. Mas sempre tenha em mente que o seu principal objetivo não pode ser terminar o Rosário logo. Tem uma que eu... Nossa senhora! Isso aqui é o dia que eu descobri há muito tempo atrás, quando eu entrei na igreja. E no dia que eu descobri, eu falei, caraca, mano, todo mundo faz isso. Todo mundo! Eu lembro uma vez que eu vi um testemunho no grupo de terço da minha avó. E aí as senhorinhas estavam dando testemunho e aí uma senhorinha falou, não, porque eu rezo o terço e quando eu rezo, eu presto atenção em cada ave maria que eu tô rezando. Eita! Parece bonito e faz todo sentido ser a maneira correta de rezar, mas essa não é a maneira certa de rezar. Quando você tá rezando o terço, no meio da dezena, você tem que tá pensando e prestando atenção no mistério que você tá contemplando e não na ave maria. A ave maria, ela é um fundo, né, ela é um canto de fundo que acompanha, né, e ela dá base pra aquela meditação. Mas é a meditação, aquela que você faz no começo da dezena, que você tem que ficar prestando atenção. E aí você fala, Guilherme, como que eu vou pensar todo o tempo da dezena no nascimento de Jesus? Existem exercícios muito bons e aí eu quero propor um, que São José Maria Escrivá fazia e ele chegou a escrever, eu acho que no livro Amigos de Deus, eu acho que é, no Amigo de Deus. Ele fala o seguinte, se coloca como um personagem a mais na história e fique prestando atenção no que acontece em volta, saca? Então, presta atenção nos detalhes, né, então tipo assim, Maria foi visitar Santa Isabel, o que que Santa Isabel talvez tava vestindo naquele dia? O que que Nossa Senhora tava vestindo? Como será que Nossa Senhora entrou? Será que ela entrou sorrindo? Será que ela entrou séria? Como será que foi a viagem de Nossa Senhora? É literalmente, eu vou usar uma palavra aqui, eu quero que vocês entendam com muita parcimônia, é como se você estivesse viajando na maionese no mistério, saca? É deixar o teu cérebro adentrar a cena e participar dela ao longo daquela dezena, é isso que você tem que fazer. E é, sem dúvida, quando você fizer, você vai começar a identificar pontos na Sagrada Escritura que você não identificava antes. Então, uma dica, se você quiser rezar um texto bem rezadinho, descobre as passagens onde estão cada mistério, existem alguns livrinhos, né, alguns, né, versos de Bíblia que mostram e leia a passagem antes de rezar. Leia a passagem, faça uma mini lexio divina antes de começar a rezar a dezena, que eu tenho certeza que você vai começar a, nossa, a identificar várias coisas que você não tinha percebido antes na Sagrada Escritura. O quarto é um que, tipo assim, mano, eu vejo muita gente hoje cometendo esse erro, porque o que eu falei aqui agora antes são eles que, quem já tá na caminhada da fé, tá beleza, né, já sabe mais ou menos. Mas esse aqui, eu vejo gente de caminhada cometer esse erro, e ele é gravíssimo, que é transformar o rosário numa meta. Porque quando você coloca o rosário numa meta, você começa a querer cumprir ela como se ela fosse uma tarefa. Eu tenho que fazer. Então, hoje eu tenho que fazer, é diferente, gente, de eu ter o objetivo de rezá-la, tá, não confunda as coisas. Eu tô falando de você transformar ela numa simples meta. Então, eu vou rezar porque eu tenho que rezar. Eu vou rezar porque eu tenho que cumprir. Eu vou rezar... Entenda uma coisa, às vezes você não tem vontade de rezar, certo? Às vezes você tem, você não tem vontade de rezar, então você faz um esforço e reza sem querer mesmo. Isso não é errado, muito pelo contrário. Isso é muito aconselhável. Se você não tá com vontade de rezar, e você se esforça pra rezar, poxa, tem um mérito maravilhoso, porque você tá quebrando as suas vontades por um bem muito maior. O que eu tô falando é transformar isso na tua rotina. Você acordar de manhã e fazer, ó, não sei o que, rezar o terço, ó. Aí você não tá prestando atenção naquele momento com Cristo, né? Porque você perde o entusiasmo. É claro que o entusiasmo não vai ficar pra sempre, mas você não pode também ignorar ele. Você perde aquela ansiedade boa de falar, hoje eu vou me encontrar com o Senhor, hoje eu vou rezar o meu terço. Por quê? Porque você transformou numa meta. Ela é uma listinha lá na sua lista de tarefas que você tem que cumprir, que você tem que passar a riscar ela logo. E aí, isso vai estirar. Olha só, se você transformar o rosário numa meta, com o tempo, você vai começar a querer terminar ela logo. Olha só, um erro puxa outro. Então, se ela virar simplesmente uma meta, logo, logo, você vai estar rezando, já pensando, nossa, tem que acabar logo. Porque você vai esperar a salve rainha toda hora. Na hora que chegar a salve rainha, vai ter aquela sensação, poxa, me livrei dessa tarefa. Não faça isso. O hábito nunca vai chegar no teu coração dessa forma. Tá bom? Então, lembre-se disso. Eu tenho que encontrar a graça que está dentro dessa oração e eu tenho que me esforçar para encontrar ela sempre. Você vai encontrar sempre? Não vai. Você sempre vai ter vontade? Não vai. Mas eu tenho que buscar isso sempre para que eu consiga não fazer do terço uma mera meta na minha lista ou no meu aplicativo de produtividade. E, por último, essa aqui é fundamental para aquelas pessoas que dormem todas as vezes e é uma coisa meio óbvia que eu vou falar para você. Eu vou falar o que você não pode fazer e vou dar uma dica de como fazer melhor. Tá bom? Todo mundo, todo mundo, quando vai rezar o terço, sente sono. A gente sabe que é verdade. Você vai rezar, sente aquele soninho, vai dando aquele soninho gostoso. Eu já vi gente até dando testemunho, falando assim, ai, eu durmo melhor quando eu estou rezando o terço porque eu nem vejo o terço acabar, eu dormi. Tá, deve ter a sua graça para quem tem insônia e tal, mas não é o jeito certo, não é assim que você reza o terço. O que a gente pode fazer para não cair nesse problema? E aí tem gente que fala que é o capeta, né? É a tentação, é o demônio fazendo eu ficar com sono para eu não conseguir rezar o balela. Nada a ver, tá? Para de ficar botando culpa no capeta para tudo. Não é assim. O que aconteceu com você que ficou com sono? É simples. Para de pensar comigo. Quando você ficou com sono, onde você estava sentado quando você rezou? Provavelmente no teu sofá gostoso, certo? Ou então você estava sentado na sua mesa, escorando os seus lindos cotovelos. Tem gente que tem a petulância de querer rezar o terço deitado. Aí, aí, mano. Aí. Tá de sacanagem mesmo, né, velho? Aí vai dormir mesmo. Só está acabando a bateria. Jesus, Jesus. Não desliga, não. Não desliga, não. Não desliga, não, não, não. Segura aí. Segura aí. Vai dar certo. Vai. Ih, derrubei Jesus aqui no crucifixo. Ah, que credo. Estamos de novo agora, ligado na tomada. Graças a Deus. Tem gente que reza deitado o terço, mano. Aí vai dormir mesmo, mano. Ai, ai, ai. Então, procure uma posição muito desconfortável para você rezar, tá bom? Quanto mais desconfortável, melhor. Agora, Guilherme, tem que ser desconfortável para sentir dor? Não. Tem uma técnica ótima que eu quero passar para você. Reze o terço andando. Pega um corredor da tua casa e fica indo e voltando, parecendo um retardado, mas você não vai dormir, tá? Então, reza o terço andando, devagarzinho mesmo. Só dando um passo, dando outro. Você vai ver que o sono não vai te pegar, beleza? Tenho certeza que se você fizer isso, seus terços serão muito mais bem aproveitados. E lembrando, né? Ah, mas aí eu vou perder aquele soninho gostoso que me faz dormir tão bem. Não vai não. Pode deixar que no fim do terço, Nossa Senhora vai te agraciar com a graça do sono pleno. Tenho certeza que ela vai olhar o teu esforço e vai te presentear com isso. Inclusive, pede isso para ela. Às vezes você está com insônia, acordou de madrugada, não sabe o que vai fazer, pede para ela, Nossa Senhora, me ajuda. Deixa eu dormir gostoso essa noite, tá? Mas não reze em posições. Quando eu coloquei em prática essas cinco regras, as coisas começaram a ficar muito mais fáceis. Porque lembre-se, muitas vezes, a dificuldade que a gente coloca na oração é a gente mesmo que cria. Então se a gente corta essa, aí vai sobrar só aquilo que o capeta está fazendo mesmo para te atrapalhar. E aí o próprio terço vai resolver esse resto. Percebeu que maravilha? Então tire tudo aquilo que te atrapalha da oração. Aquilo que você faz e aquilo que o demônio faz. O demônio você tira rezando. O resto você faz seguindo essas regras. Valeu? Tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir melhorar muito mais a tua vida de oração. E escreve nos comentários que outras práticas você faz para melhorar a tua oração do texto. Eu quero saber. Escreve aqui embaixo nos comentários para eu conhecer outras. Vai que a gente gera até um outro vídeo desse. E aí eu queria só encerrar com uma frase maravilhosa que eu quero que você guarde no seu coração. Pio São Pio X falava o seguinte. Se me der um exército que reza o rosário, eu vencerei o mundo. Eu dominarei este planeta. Olha só. Se hoje nós passamos tempos tão amedrontantes, talvez é porque nos falte rezar mais rosários. Vale lembrar que São Domingos Gusmão passou pela mesma situação e Nossa Senhora entregou nas mãos dele o rosário para que ele pudesse vencer essas tribulações. Talvez o que falte para a gente é fazer a mesma coisa. E sempre de joelho no chão. Afinal de contas, tudo aquilo que nós lutamos é contra espíritos malignos. Não é contra militantes de corpo. É contra espíritos. É isso que a gente tem que fazer. Lembre-se, a nossa luta é espiritual. Não se esquece de ir lá no site da minha biblioteca católica. Tá lindo. Vai lá. Clica no link aqui embaixo para você ver como é que funciona a cruzada pelo rosário. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente se encontra aqui outras vezes. Beijo no coração. E tchau.